Olá, bom dia! Que alegria estar na sua companhia em mais uma Manhã de Domingo. E olha só o que preparamos para hoje. Sugestão de esporte, muita adrenalina nas alturas. O nosso repórter Ricardo saltou de paraquedas aqui na Terra das Cataratas e vai contar como foi viver essa aventura. O avião decola, uma certa atitude e eu vou pedir para que você se ajeite um pouquinho aqui na minha frente. Vou ajustar essa parte inferior, conecto essa parte superior do seu equipamento ao meu paraquedas, faço o último ajuste e aí já estaremos prontos para sair da aeronave. E ainda, como anda a produção de milho aqui na região? Como o custo de produção é muito alto, a rentabilidade do produtor cada vez é menor. Na cidade de Missal tem Deutsche Fest e você confere os pratos típicos da culinária alemã. E chegou na hora boa, a hora de experimentar os nossos pratos aqui na cidade de Missal e o Luia já está comendo. Não esperou, né Luia? Atrapalha, com fome, né? Não tem uma solitária, já está acompanhando, né? Falando em comida, no quadro Sabores do Oeste, uma receitinha de cuscuz recheado. Fique com a gente, pois o programa está no ar. Para você que gosta de aventura e esportes radicais, nós vamos te mostrar agora uma reportagem especial. O nosso repórter Ricardo realizou aqui em Foz do Iguaçu um salto duplo de paraquedas a 3 mil metros de altura. O visual com certeza é encantador, mas eu pergunto, você teria coragem? Uma experiência única sobre o céu de Foz do Iguaçu. Você já pensou em saltar de paraquedas a 3 mil metros de altura? Nós fomos conferir esse esporte mais que radical. A equipe do Caminhos do Oeste foi recebida na base da Skydive em Foz, empresa especializada no salto duplo de paraquedas. Essa opção a gente trouxe para cá há seis anos atrás, 2013, na verdade, começou. Em 10 de maio de 2013, começou aqui em Foz. E a partir de então, a gente vem oferecendo isso para turistas do mundo inteiro, que vêm saltar com a gente. E não só isso, o voo panorâmico que a gente faz de 20 minutos sobre a cidade, dá para ver a ponta da amizade, cataratas, dá para ver várias coisas também, antes do salto em si, que é aqui em cima da Skydive Foz. Logo após a nossa chegada, eu fui recebido pelo Alexander, que me acompanhou nessa aventura. O primeiro passo é vestir um macacão, antes do equipamento de segurança. Equipamentos prontos! É hora de treinar no solo antes de voar. Tá, Jair Ricardo, estamos prontos para entrar na aeronave, beleza? Beleza, vamos lá. Está preparado aí para ir a 3 mil metros de altura? Preparadíssimo. Bora lá? Ok, vamos lá. Eu vou te passar umas instruções, tá? Durante o nosso salto, você vai ter que me ajudar com pequenas coisas que fazem uma grande diferença para o nosso salto. Ok? Então vamos lá. Dentro da aeronave, você vai estar sentado na minha frente, de costas para mim, certo? E conectado já por dois mosquetões inferiores aqui, ok? O avião decola, com uma certa atitude, eu vou pedir para que você, tipo, se ajeite um pouquinho aqui na minha frente. Vou ajustar essa parte inferior, conecto essa parte superior do seu equipamento ao meu paraquedas, faço o último ajuste e aí já estaremos prontos para sair da aeronave. E aí vamos se jogar, ok? A porta da aeronave, ela fica do nosso lado esquerdo. Então na hora que nós estivermos se dirigindo à porta, vou pedir para que você coloque as mãos nessa alça do seu equipamento. Perfeito? Tá? Sentamos na porta, eu vou falar, Ricardo, estamos prontos. E aí o que você vai fazer? Mão no equipamento, cabeça para cima e as pernas vão estar para fora da aeronave já, ok? Faço uma contagem e tiro a gente de dentro do avião. Bem simples assim, tá? Saímos do avião, quadril à frente e pernas atrás, o máximo que você conseguir, ok? Isso, já vamos estar em queda livre, você vai sentir um toque aqui na sua mão, vai soltar esse equipamento, abrir os braços, sorrisão no rosto e o nosso salto já vai estar acontecendo. Legal? Tá pronto? Pronto. Alguma dúvida em relação ao trajeto? Então beleza, estamos prontos para ir para a aeronave. E lá fomos nós em direção ao Dragão, o avião que é utilizado durante todos os saltos. Uma curiosidade é que o Dragão veio do Alasca. Ele levou 15 dias e mais de 50 horas de voo para chegar em Foz do Iguaçu. Todos a postos, é hora de voar. Durante mais ou menos 20 minutos, nós sobrevoamos a cidade de Foz do Iguaçu, admirando todas as belezas da terra das cataratas. Um momento único. Chegamos próximo aos 9 mil pés de altitude. Os últimos ajustes foram feitos. É hora de se jogar! Após cerca de 30 segundos de queda livre, nós sobrevoamos a cidade. Admirando todas as belezas lá do alto. Já em Terra Firme, nós conversamos com o menino Rodolfo, do Paraguai, que também realizou o salto e aprovou a experiência. A minha esposa tapou os meus olhos e me disse, vamos a um lugar, você tem que passar por uma experiência, uma aventura. Só tirei a venda quando estava aqui e ela me contou que eu ia saltar de paraquedas. E a experiência foi incrível. Quando estávamos a 2 mil pés de altura, eu disse, vamos saltar agora? E me disseram, não, temos que ir a 9 mil pés. 9 mil temos que ir? É muito alto. E depois, quando fomos sair, íamos cair. Essa foi a melhor experiência. Essa sensação de que está muito alto e ter que se jogar é uma experiência única. Eu acredito que todo mundo deveria passar por isso. A nossa experiência de salto aqui no Skydive em Foz nos levou a 3 mil metros de altura. Isso, 9 mil pés, né? Está aqui o meu amigo que me acompanhou e foi meu instrutor durante essa aventura, né? É isso aí. Primeiramente, parabéns pelo salto. Obrigado. Como que foi essa experiência? Experiência única. A gente caiu a quantos quilômetros por hora? Por volta de 230 quilômetros por hora. 230 quilômetros por hora. Uma experiência única que você aí de casa tem que vir fazer, tem que vir para cá, que você não vai se arrepender. Com certeza, o esporte de aventura que deve ser feito com empresas renomadas e que cuidam da segurança de quem tem esse sonho. O Ricardo adorou, queria me levar, mas eu confesso que eu não tenho um pingo de coragem, gente. Mas, enfim, parabéns para toda a equipe e para o Ricardo também, por esse ato de bravura aí, né, gente? O bairro Itaipu C, antiga Vila C, aqui de Foz do Iguaçu, vai receber a feirinha de alimentos e artesanatos todas as quintas pela manhã. A iniciativa faz parte do projeto Feira Livre das Nações, coordenado pela Fundação Cultural da Cidade. E os produtos coloniais têm aquele sabor especial, todo mundo sabe. Mas quando o tradicional se mistura novidades em apenas um lugar, como queijos e biscoitinhos sem lactose, junto a produtos que preservam a simplicidade do campo, ou até mesmo com peças artesanais, aí fica fácil a provar. E a prova foi tirada pelo público na feirinha de alimentos e artesanatos no bairro Itaipu C. Projeto que virou realidade após pedidos dos feirantes de Foz, como o seu albino. As pessoas vêm porque é um produto mais natural, um produto que vem sempre fresquinho, né? Então isso faz a diferença, né? A pessoa quer um produto hoje, vai lá e pega hoje, né? A ideia da Fundação é sempre apoiar os feirantes, né? Como eles eram um desejo deles vir para Vila C, então a gente deu esse apoio a eles. A expectativa minha é que é um público diferente, na verdade. É uma feira diferente, público diferente. Então, uma esperança de ver pessoas diferentes, conhecer meu trabalho, né? Que eu faço com muito carinho. E já na primeira edição, a feirinha chamou a atenção de quem veio de longe pelas notícias. E, claro, não deixou de conhecer a feira, como esse casal carioca. Bom, nós nos mudamos há pouco tempo, viemos do Rio de Janeiro, uma cidade grande, e estamos conhecendo Foz do Iguaçu. A gente sempre gostou dessa simplicidade das feiras, da vida mais simples. Isso, inclusive, motivou a gente a vir para cá. Tem bastante artesanato, que eu gosto bastante também. E esses produtos naturais, né? Porque é sempre bom a gente levar um pãozinho para casa, um biscoito, algo assim. Aprovado. Aprovadíssimo. A primeira edição da feirinha aqui no bairro Itaipu, Cê, foi um sucesso. Superou as expectativas dos feirantes. Tanto que, nessa segunda edição, o número de barraquinhas aumentou. E, é claro, o público também. Eu posso garantir, fiz a feira. Estou levando para casa bastante variedade. Isso porque o sabor me conquistou e tudo que eu vi aqui foi muito lindo. A feira veio para ficar todas as quintas-feiras, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, na pracinha da Rua Cê. Além de poder provar essas delícias e também levar o gostinho para casa, ainda vai se encantar com as belezas e a qualidade do artesanato e dos produtos locais. É, não dá para perder. Então, pessoal, convido vocês para vir conhecer a feira aqui, com todos os artesanatos. E convido para vir prestigiar o nosso trabalho com muito carinho. A pessoa vem, compra um artesanato, compra um queijo e chega em casa com a feira feita, né? E depois do intervalo, eu volto com mais Caminhos do Oeste. Não saia daí! E depois do intervalo, eu volto com mais Caminhos do Oeste.